Uma multidão de foliões tomou conta das ladeiras de Olinda durante as prévias carnavalescas no primeiro domingo de 2018. Na Cidade Alta, a festa contou com ensaios de vários blocos e apresentações de orquestras de frevo. O destaque foi para o ensaio aberto da tradicional pitombeira dos quatro cantos, que percorreu diversas ruas lotadas de Olinda. Diferente das cenas de brigas e arrastões registradas nas prévias do ano passado, o clima neste fim de semana foi de tranquilidade. A segurança no município contou com mais de 200 policiais circulando pelas ruas da Cidade Alta.